Música Olá, a política de combate à desertificação agora é lei. O objetivo é promover ações de proteção, preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais. As áreas suscetíveis à desertificação aqui no Brasil envolvem 11 estados e uma população de 35 milhões de pessoas. Para falar sobre o assunto, convidamos Francisco Campelo. Ele é diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Olá, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos o convite e a oportunidade de poder esclarecer um pouco para a sociedade esse esforço e que fez alcançar essa política que está posta aí para tentar ajudar no desenvolvimento dessas áreas afetadas. Bom, então eu queria que você começasse explicando o que é a desertificação. É um fenômeno natural ou é consequência da ação do homem? A desertificação pode ser entendida como um processo de degradação nos espaços semiáridos, subúmidos secos, que é o caso do Brasil em especial, e áridos, onde a gente tem ambientes muito pontuais dentro do território brasileiro. Então, um processo de degradação, seja por uma questão natural ou pela ação do homem, é entendido como desertificação, que é diferente da seca, que é um fenômeno natural. Então, a desertificação é uma intervenção dentro, um vetor dentro de um ambiente que tem suas peculiaridades e aí pode vir a se degradar. Então, desertificação, resumindo, pode ser um processo de degradação nesses espaços semiáridos. Então, não necessariamente a desertificação está presente só no nordeste do país? Veja, a desertificação, como a convenção estabelece, que é, existe um indicador que a gente chama o índice de aridez. Esse índice de aridez é uma relação entre a precipitação e a evapotranspiração potencial. Então, existe um intervalo que dá um número, vamos dizer assim, adimensional, e esse índice de aridez, quando ele é alcançado nesses ambientes, subúmido seco, que a gente entende normalmente como cerrado, semiárido, que é o sertão, o semiárido clássico que a gente conhece, e algumas áreas pontuais áridas. Então, neste ambiente é onde você tem o processo de desertificação. Existem processos de degradação em outros ambientes do Brasil. Agora, não quer dizer que a gente só tenha esse comportamento no nordeste. Existem ambientes fora do nordeste, no Tocantins, em alguns até na própria região amazônica, que você tem comportamento de clima, que faz com que você possa caracterizar um processo de desertificação também. Agora, o que acontece na terra que sofre esse processo de desertificação? É possível produzir nessa terra? Então, o que chama a atenção exatamente da necessidade de uma política pública é para você evitar a degradação. Quando você tem a degradação, você não está só afetando a questão ambiental. Você, além de, no processo de degradação, você, vamos dizer, de imediato, rompe com os serviços ambientais. Então, isso traz consequências seríssimas para a convivência do homem nesse espaço. E você também esgota a capacidade de produção. Então, você, além de ter um comprometimento ambiental, você vai comprometer a economia. E isso vai ter rebatimento na sociedade. Então, a desertificação, ela, de fato, traz consequências severas para a socioeconomia local. E os processos de reverter a degradação são extremamente custosos. Então, é muito mais estratégico você trabalhar em cima de diretrizes para estabelecer uma convivência de forma harmônica, onde você possa produzir dentro das limitações ecológicas daquele ambiente, onde você possa, então, estabelecer uma relação de convivência equilibrada, do que você romper com esse sistema e depois tentar recuperar. Ou seja, quando a gente fala em seca, a gente fala na palavra convivência. No caso da desertificação, esse conceito também se aplica ou há uma forma de reverter? Não. A desertificação, você tem uma ação do homem ou um processo natural que causa uma degradação. Então, você aí, de fato, tem que fazer o enfrentamento a isso. A seca é um fenômeno natural. Ela vai vir sempre, ela é cíclica, ela tem momentos onde a seca é mais intensa, mas no ambiente semiárido, a seca é uma realidade. Ela, todo ano, nós vamos ter oito meses sem chuva e quatro meses com chuvas. Como nesse comportamento desse ambiente, tem momentos onde a gente tem dois anos, três anos sem chuva, como é esse ciclo de seca mais intenso que estamos vivenciando nesse momento. Então, aí você tem que aprender a conviver, porque isso vai acontecer sempre. Agora, quando eu não consigo estabelecer uma relação de convivência neste ambiente, eu começo a degradar. E aí vem a desertificação. E quais seriam exemplos dessas ações aí que podem desencadear a desertificação? O que o homem faz de errado para poder causar isso? O mais marcante, que nós temos duas situações bem interessantes dentro desse espaço semiárido. Um é uma relação de dependência da matriz energética com o recurso florestal. Então, no nosso ambiente semiárido, a biomassa florestal, que a gente chama mais de lenha, ela representa 30% da matriz energética. Então, o homem, para atender a sua necessidade econômica de ter uma fonte de energia primária nas indústrias, ele pode usar esse recurso florestal de forma sustentável. Existem técnicas para você usar a caatinga e o cerrado e deixar que ele se regenere e depois você volta. Isso seria através do manejo florestal. O que nós temos são intervenções sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de cuidado e sem nenhum tipo de planejamento específico de quando, onde eu vou cortar e quando eu vou voltar a utilizar. Então, quando eu faço essa intervenção sem planejamento, eu começo a degradar. Aí vem o desmatamento. Em consequência do desmatamento vem o problema dos lençóis freáticos e as bacias hidrográficas ficam totalmente sem os serviços da floresta. E nesse ambiente semiárido, você quebrar o serviço de recarga das bacias é praticamente você esgotar a capacidade de poder produzir no ambiente. Então, esse é um exemplo. O outro é a pecuária. Quando você faz o criatório sem nenhum cuidado com a capacidade do ambiente, você também está degradando. Então, tanto usar a floresta para atender essa matriz energética, como criar o rebanho, precisam de planejamento e de técnicas para que você não quebre a sustentabilidade. Quando eu faço isso de forma errada, eu provoco a desertificação. A mesma coisa vale para a agricultura. Às vezes, a produção agrícola é feita sem nenhum cuidado com o solo. Então, eu vou criar, vou acelerar um processo de erosão. Então, em vez de produzir com cuidado, com conservação de solo, para que aquele ambiente fique permanentemente sadio para a produção, eu vou fazer intervenções que vão provocar erosão. E aí eu vou perder um espaço específico e, como é nobre, num ambiente semeado, eu vou perder ele por falta de cuidado. Bom, o Brasil agora tem uma política que é lei. O que muda na prática? A oportunidade que a política traz é justamente de você ter um reforço nos esforços que já estão postos, seja pelo governo, seja pela sociedade, mas você tem um balizamento com diretrizes, com definição dos processos. Então, você conceitua o que é degradação, você estabelece diretrizes de que as iniciativas têm que trazer o cuidado da sustentabilidade. Então, a política de combate à desertificação, ela vem para trazer o cuidado necessário para que as intervenções no ambiente sejam intervenções que produzam sustentabilidade. Então, ela não vem para cessear a economia da região, ela não vem para cessear nenhum tipo de atividade. Ela vem para qualificar essas iniciativas para que você possa, então, ter, se vai ter uma indústria, que seja uma indústria que produza e que não, lá na frente, não vai ter prejuízo. Se você vai ter uma iniciativa com a irrigação, que seja uma irrigação que não venha a salinizar o solo e que fique um perímetro irrigado, assim, sustentável. Então, a política, ela traz esse cuidado e traz um instrumento interessante que é uma comissão, né, para ajudar no acompanhamento e na implementação das iniciativas para o combate à desertificação. Agora, esse problema da desertificação não é um problema único do Brasil, não, né, é global. No Brasil, nós temos 11 estados, que, aonde você tem essa presença mais definida, são quase 1.500 municípios, né, afetados, vamos dizer assim, mas, no mundo, a convenção de combate à desertificação, que são os países, né, membros, reúne algo em torno de 192 países. Nesse conjunto, nós temos um ambiente de países que eles não são afetados, mas eles apoiam a convenção. De um modo mais específico, a gente tem os países africanos e tem os países do Oriente Médio e da América do Sul e da América Central, que são os mais, que são afetados, né, estão no anexo dos afetados. Então, essa convenção, ela procura fazer com que esses países encontrem, assim, formas estratégicas de atuarem sobre o tema, sem, criando, assim, minimamente uma grande diretriz. Essa grande diretriz está sobre a convenção, né, das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que o Brasil é signatário dela, né, e a política, na realidade, é um desdobramento do compromisso do Brasil com esta convenção. É possível reverter esse problema aqui no país e até em outros países também? É. Hoje a gente tem exemplos no Brasil de que, com intervenções estruturantes, você pode, além de reverter, vamos dizer assim, trazer mais capacidade a esses ambientes que estão agredidos. O Brasil vem fazendo um esforço muito grande com seus instrumentos de fomento. Nós temos o Fundo Clima, que é um fundo novo, vamos dizer assim, em termos de atuação, que vem apoiando muito as ações para o combate à certificação. E temos outros instrumentos de fomento, hoje existem linhas de crédito. E essas experiências, a Caixa Econômica é uma grande parceira do governo brasileiro com o Fundo Socioambiental da Caixa. Então, com esses instrumentos, né, estamos trabalhando experiências com setores produtivos, como o setor gesseiro, o setor cerâmico, que são, assim, percebidos como agressivos. E eles estão mostrando que podem produzir sem agredir o meio ambiente, de forma inclusiva e com, através de, assim, de melhoria da eficiência energética e usando as técnicas de manejo florestal, você pode fazer um ambiente que foi degradado, tornar ele produtivo e sustentável. É a produção sustentável, né? É. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas explicações aqui no INBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos e ficamos à disposição, né, para qualquer esclarecimento. Também muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações sobre esse assunto no site do Ministério do Meio Ambiente. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!